Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. devastada. Sou morador na região há 50 anos e nunca vi nada igual aqui em Porto Alegre. O temporal com rajadas de vento de até 120 quilômetros por hora deixou estragos por todos os lados. Pela manhã, este era o cenário. Árvores caídas, telhas no chão, muros derrubados, carros quebrados. A rua General Caldovel, no bairro Menino Deus, ficou completamente bloqueada. Os moradores trabalhavam com as próprias mãos para remover alguns galhos. Além de uma árvore caída em frente à portaria, este prédio também teve o teto do hall de entrada danificado. O susto foi grande para os moradores. Tanto que o pessoal lá de cima, dos andares altos, desceram tudo, né? Porque sentiram o prédio balançar. Aqui na rua Bastion, do bairro Menino Deus, esta árvore caiu levantando a calçada. A árvore caiu sobre esta casa e também prejudicou aqui os fios de luz. A senhora estava em casa no momento da tempestade. Qual foi a sensação? De terror, de terror. Estava lá barulhada. Depois que amenizou, eu vim na janela e vi o caos que foi. No ginásio Tesourinha, uma parte do telhado foi levada com o vento. Perto dali, a Praça Garibaldi ficou devastada. A rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Floresta, considerada a mais bonita do mundo, ficou irreconhecível. Muitas árvores que formavam um túnel verde foram derrubadas. No bairro Petrópolis, o dono desta banca de revistas passou por momentos de tensão. Estava aqui, duas quadras daqui. Quando eu vi que eu abri a janela de casa, vi voando telhas para tudo que é lá no prédio que eu moro, o telhado foi tudo embora. E aí me ligaram que a minha banca tinha sido afetada. Eu vim aqui, depois do temporal, onde a banca estava aqui. Olha o tanto. Essa banca pesa 12 mil quilos. E a facilidade que foi o troço. E aí agora a minha equipe vai ir para arrumar a água. Botar no lugar, né? O maior prejuízo em Porto Alegre foi na rede elétrica. Estes postes, por exemplo, em frente ao Hospital Ernesto Dornelles, foram derrubados com a força do vento. 450 mil clientes da CE ficaram sem energia na região metropolitana, a grande maioria na capital. E a falta de luz também provocou o desabastecimento de água em vários bairros. Pois quatro das seis estações do DEMAI que atendem a cidade ficaram fora de operação. Tivemos 125 alimentadores, né? Que são, vamos dizer assim, os sistemas de distribuição de energia desligados. É um número expressivo ainda, em função da nossa dificuldade de restabelecer a energia muito em função das quedas de árvores, né? Da ruptura de cabos e de postes caídos. A Operação Conjunta para a Retirada de Árvores sobre Postes e Cabos reuniu 70 equipes da CE, 68 do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, além de agentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Empresa Pública de Transporte e Circulação e Defesa Civil. Segundo o diretor do Centro Integrado de Comando da Cidade, um temporal desta magnitude não era esperado. Esse temporal realmente foi atípico, uma tempestade totalmente fora da normalidade. Nós emitimos um alerta pelo SEI, que tem um alerta especial no Twitter, momento, uns 40, 50 minutos antes, porque não se tinha, assim, antes disso, maiores informações e que teria essa intensidade. Ele foi quase de duração de uma hora e com os efeitos praticamente semelhantes a algum tipo tornado. No cais do Porto, uma imagem triste. Um dos símbolos de Porto Alegre, o cisne branco, também não resistiu ao temporal. O barco virou com a força dos ventos e das ondas no Guaíba. Realmente é uma tragédia, uma coisa que ninguém espera e ninguém nunca está preparado. Agora a gente tem que trabalhar na recuperação, então a gente tem que focar no colocá-lo em posição novamente, desvirá-lo e retirar a água que tem dentro da embarcação com o bombeamento dessa água. Depois disso é que vai conseguir poder avaliar alguma coisa de danos internos para ver em quanto tempo a gente vai conseguir retornar às atividades. Assim como o cisne branco, que depois de muito trabalho deve se reerguer, a capital dos gaúchos se esforça para voltar ao normal. A equipe que tenta desvirar o barco cisne branco, uma das atrações turísticas da capital, reinicia o processo no início desta tarde. O procedimento é chamado pelos técnicos de reflutuação. A embarcação virou com o fenômeno climático da sexta-feira à noite. Especialistas de diferentes empresas, com acompanhamento da Marinha, trabalham desde ontem na operação que não tem horário previsto para ser concluída. Os profissionais envolvidos ainda não têm uma estimativa de custos. Céu com muitas nuvens à tarde em Porto Alegre. Faz 28 graus. Em Novo Hamburgo, tempo encoberto com curtos períodos de sol e chuva em algumas áreas. Temperatura na casa dos 30 graus. Mesma condição entre a Mandaí, onde os termômetros marcam 26 graus. Bom, em instantes aí a gente vai ter mais informações a respeito do saldo, das consequências do temporal em Porto Alegre, que está se recuperando em virtude desse temporal que atingiu a capital na última sexta-feira. A gente vai falar agora sobre a questão do Aedes aegypti. Mais de 9 mil gestantes gaúchas cadastradas no programa Bolsa Família vão receber repelente de graça para se proteger do mosquito, o Aedes aegypti. O uso regular do produto é importante, aliado no combate às doenças transmitidas pelo inseto. Mas atenção, quem for comprar o repelente deve ter o cuidado de escolher o tipo mais adequado. A procura por repelentes é grande nas farmácias de Porto Alegre. Nesta rede eles deixaram as prateleiras e estão no balcão para facilitar o acesso. Nesta outra também há poucos itens e às vezes até falta. Teve o infantil mesmo que ficaram umas duas semanas sem ter nada na loja. Agora que começou a normalizar, mas chega e já está saindo. E para escolher, loção, aerosol ou gel? Na verdade, a base do produto fica pela preferência de quem vai usar. O importante é o princípio ativo. A gente tem três principais princípios ativos, que é a Icaridina, o DET e o IR3535. Cada um tem um tempo de duração para repelir o mosquito. É importante saber o tempo de duração para ir cada vez reaplicando. As marcas mais comuns com duração entre 4 e 6 horas são do tipo DET, que tem concentrações mais baixas para as versões infantis. O IR3535 precisa ser reaplicado a cada 2 horas e é indicado para gestantes e bebês de 6 meses a 2 anos. Já a única marca comercial, a base de Icaridin, que dura até 10 horas, também usada por grávidas e crianças, praticamente não se encontra em Porto Alegre. O importante é estar protegido. Se perguntar se há alguma absorção, a absorção existe, mas é mínima e o risco para a pessoa é mínimo. É importante salientar. O risco, principalmente uma mulher grávida, uma pessoa, de pegar uma doença é muito, muito maior do que o risco do parefeito do repelente. Então, usem repelente. Dona Sônia é alérgica a mosquitos e já incorporou o repelente à rotina. Agora, tem mais motivos. Não só pelo risco da dengue e da febre chikungunha, mas pela consciência em relação ao zika vírus e a microcefalia. Não tem risco para ti, por exemplo, de gravidez, mas tu é responsável pelos próximos, né? De repente, uma criança nasce com um problema desse, tu é responsável, tu deixou aquela água ali. A receita de quem usa é fazer da prevenção um hábito. Na hora que tu coloca isso como rotina, que nem um protetor solar que a gente coloca da manhã antes de sair de casa, já põe o repelente e está resolvido. O sol aparece entre nuvens em Caxias do Sul. Pode chover em pontos isolados. Faz 27 graus. Possibilidade de chuva também em passo fundo. À noite, o tempo fica firme. Temperatura de 26 graus. Céu parcialmente nublado e noite com muita nebulosidade em Juí, máximas de 29 graus. Veja daqui a pouco, transtornos e prejuízos após o Vendaval que atingiu a capital. Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nublado em Santa Cruz do Sul. Faz 27 graus. Em Santa Maria, céu claro com poucas nuvens, máximas de 29 graus. Tempo parcialmente encoberto em Cachoeira do Sul. Temperatura em torno dos 30 graus. E agora a gente vai ao Parque Marinha do Brasil, aqui em Porto Alegre, onde está a Clarissa Lima. E ela vai nos atualizar aí sobre o saldo, os efeitos do temporal que atingiu a capital na última sexta-feira. Clarissa. 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 Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. O Parque Marinha do Brasil foi um dos mais atingidos pelo temporal de sexta-feira. Como vocês podem ver, várias árvores, ou melhor, centenas de árvores foram derrubadas pela força do vento. Por aqui, muitos galhos obstruindo o caminho. E o sistema de iluminação também foi bastante prejudicado. Muitos postes foram derrubados. Postes, aliás, com mais de 40 metros de alturas. Tamanha a força da ventania. Aqui atrás, como vocês podem ver, atrás ao monumento à Marinha, tem um guindaste se preparando para remover um dos postes que foi derrubado com a força do temporal. Mas não é só aqui no Parque Marinha não que aconteceram uma série de desastres em função do temporal. O Parque da Rendezão também foi bastante destruído. O cenário de destruição lá é bastante forte. Como vocês podem ver nas imagens, é possível ver que as árvores caídas, algumas retorcidas pela forte ventania, e a iluminação também foi bastante prejudicada. E por motivos de segurança, né, orientação é de que a população não frequente esses parques, Marcelo. E vamos falar agora de outras consequências do temporal na cidade. O trânsito foi muito prejudicado com a forte chuva. E também o atendimento à saúde. Três grandes hospitais aqui da capital tiveram um atendimento suspenso em função disso. Confira na reportagem. Pelo menos 40 cruzamentos estavam sem sinaleiras nesta manhã por falta de energia. A IPTC prioriza os de maior movimento. Árvores e fios elétricos também mudam a rota de quem transita por várias ruas da cidade. Na São Manuel, no bairro Rio Branco, este fio da rede caído continua energizado. Já os moradores estão sem luz há mais de 60 horas. Dona Hilda já tirou parte do que tinha da geladeira e o que ficou cheira mal. A água do Demai voltou ontem na torneira da rua, mas ainda não tem força para chegar à caixa d'água. Não se faz nada, só fica com raiva. Já este casal estava viajando no final de semana quando ficou sabendo do temporal. Recebemos uma ligação do vizinho de baixo, do sexto andar, dizendo que alguém tinha escutado um estouro e que o teto tinha vindo abaixo. E aí imediatamente eu entrei em contato com os meus pais, que estavam com a chave do apartamento. Aqui eles vieram. Quando chegaram aqui, encontraram esse cenário de destruição. Desabou tudo, caiu tudo, veio tudo abaixo. A força do vento dobrou a antena de TV. Ainda há risco das estruturas de alumínio e vidro caírem na rua. A gente aluga aqui e a imobiliária, quando a gente faz o contrato, tem um seguro de incêndio. Não sei se tem cláusula de raios, de trovoadas, essas coisas. E também tem o seguro do condomínio, que também vamos tentar acionar. Destruição também na unidade Santana do Instituto de Cardiologia. A impressão é de que o vento levantou as telhas, forro e toda a armação do telhado. Desta sala de espera de consultas e exames do laboratório que atende pacientes do SUS. A chuva alagou as demais áreas e todos os 234 atendimentos de hoje ficaram suspensos. Não há previsão de retomada do serviço, que deve ser remarcado pela central de marcação de consultas. Ela não sabia que tinha acontecido tudo isso? Sabia, mas não sabia que eles não iam atender aqui, né? Sabia que eu não ia atender aqui. E agora, voltar pra casa? Voltar, e dia 18 voltar. Eu levantei às quatro e meia da manhã em Montenegro, peguei a micro, cheguei aqui às seis e pouca, tô aguardando, vi com esses danos aí. E agora eu me encontro numa porta sem saída, porque esperar pelo surdo da situação que anda, só Deus pra fazer milagre. Também foram atingidos o centro clínico, que atende convênios, e a emergência do Instituto do Coração. No Hospital Mãe de Deus, os estragos do temporal fecharam a emergência e o centro obstétrico. Cirurgias eletivas, marcada para hoje, foram canceladas e serão reagendadas. Já no Hospital de Clínicas, também as cirurgias eletivas e a emergência permanecem fechadas. Há leitos bloqueados no centro de tratamento e terapia intensiva e o bloco cirúrgico atende com a metade da capacidade. Tarde de tempo parcialmente nublado com algumas aberturas de sol em Uruguaiana, máximas de 32 graus. Céu claro com a presença de poucas nuvens em São Borja, faz 31 graus. Mesma condição em Alegrete, onde faz 33 graus. Veja a seguir, mobilização total para limpeza e desobstrução de vias em Porto Alegre. E apesar do temporal na sexta-feira, escolas de samba da capital descem a Avenida Borges de Medeiros e se preparam para os desfiles do Porto Seco. Tarde parcialmente nublada em Bagé, faz 28 graus. Mesma condição em Pelotas, onde a temperatura fica em torno dos 29 graus. Em Rio Grande, muita nebulosidade com curtas aberturas de sol, máximas de 27 graus. E a processão de Nossa Senhora dos Navegantes será realizada nesta terça-feira, mesmo com os transtornos causados pela tempestade severa na última sexta-feira aqui na capital. A partir da meia-noite, o acesso à ponte do Guaíba, pela vinda da Sertório, no sentido Porto Alegre, Guaíba, estará bloqueado, podendo ser realizado pela rua Ramiro Barcelos e a Avenida da Legalidade. As demonstrações de fé, os que fizeram pedidos, a Santa já começaram. Graças alcançadas e vidas que mudaram para sempre. Meu sobrinho, ele conseguiu largar o vício das drogas. A minha filha não é engravida. A senhora me ajuda que esse ano ela venha segurar o filhinho dela como a senhora está segurando o seu. e naquele ano ela abençoou e está aí com três aninhos. São estes pequenos milagres do cotidiano e coisas ainda maiores que ganharão as ruas de Porto Alegre amanhã. Nesta terça-feira, parte do trânsito da capital para e a cidade reverencia a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Maria se tornou a mãe de todos nós e nós, com esse coração de filhos, acorremos a ela, pedindo pelas nossas necessidades. E isso toca muito fundo no coração do nosso povo. A santa sai da Igreja do Rosário, no centro de Porto Alegre, carregada por fiéis e embalada pela oração de quem tem muito a agradecer e a pedir. A caminhada começa às oito horas da manhã, logo após a missa de abertura, às sete horas. A estimativa da organização é de que 130 mil pessoas participem da procissão, que deve percorrer um trajeto de pouco mais de duas horas. A procissão começa em frente à Igreja do Rosário e segue pela Mauá. De lá, a imagem é carregada pela Avenida da Legalidade e da Democracia, até chegar na Igreja de Navegantes, onde uma segunda missa está prevista para as dez e trinta da manhã. Este ano, o tema da procissão será Maria, Mãe de Misericórdia. Por causa do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que foi convocado pelo Papa Francisco, que começou a ser celebrado no dia 8 de dezembro do ano passado e vai até o dia 20 de novembro neste ano, em que o Papa nos convida a que sejamos misericordiosos como o Pai. A novidade desta edição é que, além das missas de abertura e chegada da procissão, outras três celebrações estão marcadas, para as duas, quatro e seis horas da tarde. Há também a procissão fluvial, que carrega uma segunda imagem da santa pelo barco Turistinha. Devido às embarcações que existem em Porto Alegre de passageiros, não comportar o número adequado de fiéis, né? Então existe ela por terra e a gente mantém, como nós, o pessoal do barco, mantém aquela tradição de fazer uma paralela. E agora vamos ao Parque Marinha do Brasil novamente, onde está a Clarissa Lima. Clarissa. Oi, Marcelo. Conforme o último levantamento da Prefeitura de Porto Alegre, mais de 3 mil árvores foram danificadas em função da tempestade. A maioria desses destroços, né, cerca de 340 mil toneladas entre galhos e troncos e folhas e um pouco de lixo, foram encaminhados para o Parque Harmonia. Parte desses pedaços de madeira estão sendo doados, né, para estabelecimentos que venham a utilizar. Mas muitas dessas árvores, Marcelo, também foram as mesmas que causaram a queda da energia elétrica, porque essas árvores caem sobre os fios. E neste momento, né, mais de 1.500 homens da CE estão trabalhando para o restabelecimento da energia elétrica na capital. Vamos conferir isso na reportagem. Equipes não param de tentar reconstruir a cidade. 1.500 homens da CE trabalham para reestabelecer a energia elétrica. Das 450 mil economias que ficaram sem luz, 20 mil ainda não têm energia na capital. Nós estamos ainda estabelecendo uma prioridade, especialmente nas estações de recalque de água do DEMAI, mesmo que as seis principais estações de tratamento estejam todas energizadas, algumas estações de recalque justamente nestes bairros que apresentam ainda problemas e dificuldades, e estamos priorizando o atendimento até para que o abastecimento se restabeleça no menor prazo possível. E, consequentemente, também se restabeleça o abastecimento de energia. Os meteorologistas ainda não têm certeza sobre o que aconteceu na noite de sexta-feira em Porto Alegre. Sabem apenas que uma nuvem que costuma causar grandes estragos tocou o chão da capital. Oficialmente, os ventos chegaram a 119 quilômetros por hora, mas os próprios meteorologistas acreditam que aqui, onde foi a parte mais afetada pela chuva, eles passaram de 150 quilômetros, o suficiente para levantar pela raiz uma árvore deste tamanho. Nós tínhamos um sistema frontal, passando pelo estado do Rio Grande do Sul, temperaturas muito elevadas, umidade alta, e com isso tudo formou-se um cúmulo nimos de alta extensão, que são aquelas nuvens de grande extensão vertical, onde tem um movimento muito grande de ar dentro dessas nuvens, e quando ela está próxima ao solo, costumam ocorrer esses eventos, eventos bem impactantes, com ventos fortes, chuvas intensas, raios. E aconteceu exatamente aqui em Porto Alegre, numa área bastante urbanizada, e aí os efeitos são bem maiores. No fim da manhã, a prefeitura decretou situação de emergência para poder contratar mais equipes de trabalho. Isso nos facilita, porque estão vindo para cá agora os dois operadores de campo, da ESMAM e do MLU, e nós vamos contratar mais equipes para poder serrar as madeiras, porque não basta ter a motosserra, você tem que ter alguém que opera a motosserra. Então, a intenção é contratar equipes já com motosserra, e se for necessário, os caminhões também. E estão vindo aqui reforços, por exemplo, de canoas, o Jair Jorge está mandando um reforço, o governo do estado está mandando mais um reforço, o Marco Alba está reunido nesse momento na Grampal também, e vai ver quais as outras prefeituras vão poder colaborar. E, portanto, nós vamos continuar em regime de mutirão, enquanto tiver uma árvore caída nessa cidade, nós não vamos parar. Pelotas, no sul do estado, receberá em 2017 mais uma edição do Festival Internacional Sesc de Música. A confirmação foi feita pela organização do evento no encerramento da edição deste ano, que reuniu cerca de 2 mil pessoas na última sexta-feira. Em 2017, o evento deve ocorrer de 16 a 27 de janeiro. Na edição deste ano, foram 11 dias em que as ruas de Pelotas foram tomadas por músicos de todos os cantos do país e do mundo. O festival contou com cerca de 450 profissionais de 17 países e 18 estados brasileiros. Apenas duas escolas de samba destilaram na última edição da descida do Borges, aqui na capital. O tradicional evento carnavalesco também foi afetado pelo temporal, que caiu sobre o Porto Alegre na sexta-feira. Foram o samba e o gingado da Unidos da Vila Mapa que deram início à última edição do pré-carnaval 2016. Em direção ao Largo Glênio Pérez, a escola transformou parte da Bortes de Medeiros no centro de Porto Alegre, em São Bódromo. Sem timidez, conquistou olhares e o coração dos fãs. Muito linda, um espetáculo. O pré-carnaval é uma recordação dos desfiles que ocorriam no local na década de 60 e 70 e serve também como um convite ao grande evento. E convidamos a todos. Dias 2 e 3, ensaio técnico. Sexta, sábado e domingo, os desfiles das escolas do grupo Acesso A e Especial. Na segunda-feira, o resultado. E na terça-feira, a noite das campeãs do Porto Seco. E com tanto samba no pé, o convite fica tentador. Sempre, sempre. Todos os dias. Este ano, os desfiles oficiais do carnaval ocorrem em intervalo de uma semana, entre as terças-feiras, 2 e 9 de fevereiro. O evento terá duração de três noites, com 15 escolas desfileando. E cerca de 10 mil pessoas estavam acompanhando, então, a descida da Bortes de Medeiros aqui na capital. Mais notícias sobre os efeitos e o saldo do temporal que atingiu Porto Alegre na última sexta-feira, a qualquer momento na nossa programação. E no segunda edição, começa a partir das 7 da noite. Uma boa tarde para você. Eu me despeço por aqui. Vai a Clarissa Lima, lá direto do Parque Marinha do Brasil. Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. O Canal Aberto volta na quarta-feira com mais informações. Até lá. Boa tarde, Marcelo. 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 Legenda por Sônia Ruberti